A amizade continua O meu desejo contigo é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar Do tempo e perceber Como foi a nossa vida Ainda Resta um brilho em nosso olhar Ainda Não é hora de acabar Ainda Passo noites a sonhar A amizade continua Mas eu fico magoado Quando passa lá na rua Com seu novo namorado O meu desejo contigo é você E aquele jeito gostoso de amar Por mais que a gente procure esquecer Eu não consigo deixar de lembrar Cada fantasia Cada frase de amor Mas não consigo entender O que é que ele te dá Que eu não dei pra você Basta só você voltar Basta só você voltar Basta um brilho em nosso olhar Ainda Ainda não é hora de acabar Ainda Eu passo noites a sonhar Ainda Esta um brilho em nosso olhar Ainda 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 não é hora de acabar Ainda 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 Obrigado.